Somos um, seremos mais, do lado a lado em frente Um mais um nunca é demais, é poesia, é gente Somos um, seremos mais, do lado a lado em frente Um mais um nunca é demais, é poesia, é gente Quem tem coragem de assumir Confirme seus próprios atos Quem tem coragem de abrir mão Para ser animado Quem tem coragem... É gratificante saber que através do meu blog, que é uma experiência nova também Que eu estou tendo junto com os companheiros da Clique RBS Foi possível abrir um espaço democrático, né? De conversação, de informação E eu mesmo me surpreendi com o volume de informações Diretamente das fontes, portanto não teve intermediário Com manifestações totalmente liberadas Dos professores, dos diretores de escolas Dos assistentes pedagógicos De todo o estado de Santa Catarina Dos mais diferentes rincões do estado Relatando problemas que eu não imaginava que acontecessem no nosso estado A situação de precariedade O diagnóstico do ensino estadual Aqui nas nossas escolas é uma coisa lamentável E isso nunca chegou na imprensa Chegou pela primeira vez através, no meu caso particular Do blog que eu mantenho no Clique RBS E uma das coisas que me orgulha é que essa experiência que eu tive agora Eu passei a tomar conhecimento da realidade Então, todos aqueles que me contestaram Que eu estava muito parcial a favor da greve Eu disse, então vai lá ver a realidade Vai conhecer a realidade Aí você vai ver, eu quero ver quem fica imparcial Quem fica isento Para analisar uma situação delicada como a situação da educação Depois de conhecer a realidade Dos professores da educação Eu não consigo entender, me desculpe Às vezes até parece que eu estou fazendo discurso, né? Mas não é, é o coração da gente que fala Eu não consigo admitir Que o Estado de Santa Catarina Com esse potencial econômico, cultural, diversificado Ainda existe a figura do professor ACT Eu não consigo Por que não se faz concurso, meu Deus? Esse concurso tinha que ser feito a cada seis meses Ou a cada ano Acabar com essa barbaridade Os professores estão aí agora 52% Não é isso? 52% é ACT Meu Deus Em dezembro está tudo na rua Tem que fazer outro concurso Se submeter a uma seleção E aí não sabe para qual escola que vai Cadê a qualidade do ensino? Professores da aula Como ACT Numa escola no norte Aí no mês seguinte Vai ser no sul Não pode Isso tem que mudar Olha Eu estou pensando até em escrever um livro É o conteúdo literário Os professores, alguns Com manifestações de cunho filosófico Literário, cultural Que me deixaram assim Até emocionado em alguns momentos Meu Deus do céu Lá do interior De uma choline Do interior de Santa Catarina Tem professores com essa qualidade Essas pessoas não podem ganhar Mil, dois mil reais por mês Meu Deus do céu Isso tem que ter uma mudança Eu não sei exatamente qual é a solução Mas tem que mudar essa realidade E depois O que revelaram Nesses comentários Nessas informações Da situação das nossas escolas O professor ganhando o tal do Vale Coxinha Seis reais de alimentação E não pode comer a merenda escolar Que sobra dos alunos Meu Deus do céu Ou eu estou ficando velho Ou então Isso não é o estado Santa Catarina Não é esse estado que me orgulha tanto Quando eu vou fazer palestra lá fora Entendeu? Isso está errado Não pode continuar Escolas caindo os pedaços Compram um ar-condicionado E o ar-condicionado não pode ser ligado Porque cai a energia elétrica E por aí foram dezenas e centenas de problemas Que foram revelados No meu blog Para mim é alegria Alegria porque aí eu passo a ser um cara mais bem informado Em relação à nossa situação educacional Então essa greve histórica Eu não sei o que vai acontecer Nós estamos aqui acompanhando agora Esta assembleia que é decisiva Vou confessar pela primeira vez A minha mulher testemunha Eu tive noite de insônia Tal drama Quer dizer, eu acabei me envolvendo de tal forma Me emocionando tanto, entendeu? E aí isso não é muito legal para o jornalismo A gente tem que ficar sempre à distância Mas acabei me sensibilizando tanto Com manifestações tão fortes Dos professores Que eu tive noite de insônia Rezava, torcia Pensava no que fazer no dia seguinte Como escrever Eu não podia como jornalista Me envolver assim tão a fundo com a greve Mas eu procurava fazer de maneira indireta Botando música para levantar o moral da tropa Para a turma ficar um pouco mais alegre Então eu procurei alguns mecanismos jornalísticos Que pudesse dizer assim Olha, para aí Essa é uma bandeira que Santa Catarina precisa abraçar Então eu estou assim Sinceramente realizado Feliz E torcendo que o final seja um final feliz Eu já cheguei até a imaginar Pensar Planejar Músicas Que eu comecei a botar agora no meu blog Para dar greve Antes não tinha música no meu blog Músicas Poesias Poemas Orações Que No que eu imagino No que eu sonho O final feliz da greve Para elevar aqui a educação Os professores de Santa Catarina Somos um Seremos mais Na balada em frente O mais um Nunca é demais